Cyberchase! Unidos, o hacker vamos derrotar Ele vai cantar de tudo Mas a toca mãe irá nos ajudar Outros mundos, muitos sites vamos ver Nós somos fortes! Um, dois, três, quatro Vem com o Cyberchase Somar para vencer A nossa aventura vai começar Vem com o Cyberchase É legal, você vai ver Esse é o Cyberchase Cyberchase O Cyberchase E aí E aí